Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vou fazer os favoritos do mês de novembro e o mês de dezembro. Eu no mês de novembro não fiz favoritos do mês porque eu tive mais de metade do mês fora, como deu para verem aqui pelos vídeos e portanto não houve muitos favoritos novos nesse mês. Como eu queria fazer um favoritos de dezembro antes de fazer o meu favoritos do ano eu decidi juntar isto como favoritos de dezembro e de novembro porque tenho aqui um de novembro que eu quero mesmo falar que ainda não usei em dezembro mas quero mencionar porque usei muito em novembro portanto hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de novembro e do mês de dezembro por isso vamos começar. Ora então eu quero começar por falar do único favorito do mês de novembro é só do mês de novembro porque eu comprei este perfume especificamente para a viagem eu quis comprar um perfume de tamanho mais pequeno, tipo 50ml que é o caso deste para poder levar para uma viagem grande, portanto associar à viagem especificamente na minha opinião que vai ser um perfume que nunca tínhamos usado antes que é para depois podermos usar mais tarde passado algum tempo e associarmos a memória olfativa àquele momento, neste caso é esta viagem portanto para a viagem para o Japão eu comprei este perfume especificamente que eu só usei em novembro e ainda não usei mais nenhuma vez porque acho que ainda é muito cedo mas espero que futuramente ele me venha a lembrar da viagem ao Japão este é de Marc Jacobs e é o Daisy Dream e é este azul este é de 50ml, eu normalmente compro sempre os perfumes de 100ml mas como eu queria especificamente para a viagem queria que fosse mais pequeno e pronto comprei este não é um perfume que eu vou usar já 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 porque quero deixar passar algum tempo e quero depois vir-me a lembrar como o perfume que eu associo ao Japão mas é um perfume que eu adorei diferente mas do meu género, assim frutado, floral e doce mas não demasiado com um twist fresco e a embalagem é lindíssima é o meu primeiro perfume da Marc Jacobs e eu gostei muito Ora agora, passando para os favoritos de dezembro, quero falar de pincéis, especificamente destes pincéis que eu comprei no Japão que são de uma marca chamada Akurodo quem percebe um bocadinho mais de pincéis ou investiga um bocadinho mais de pincéis já deve ter ouvido falar desta marca é uma marca japonesa de pincéis de maquilhagem profissionais excelentes de extrema qualidade, feitos à mão assim, supostamente o supra-sumo dos pincéis, ok aquele pincel luxuoso, bem feito, ok que não estamos só a pagar pelo nome e pelo design mas estamos também a pagar pelo material e pela performance e eu sempre quis ter pincéis da Akurodo e eu sabia que no momento em que eu fosse ao Japão eu tinha que ir à loja da Akurodo mas pronto, os que eu comprei foram o Akurodo, este aqui este comprei de três, portanto este aqui, o vassourinho, eu comprei de cabo preto normal porque eles não tinham o cabo especial e depois comprei outros dois que eu queria mas com o cabo com glitter que é excelente e portanto, só não comprei o vassourinho com glitter porque eles não tinham o primeiro que eu comprei e é o meu favorito dos três é o B507 que é este aqui de pó que é de uma suavidade que eu não consigo explicar é quase como uma massagem no nosso rosto é, a sério eu não vos consigo explicar o quão perfeito este pincel é é assim meio achatado mas fluffy ao mesmo tempo e com imenso pelo eu uso para pó em todo o rosto mas pela forma dele ele até por ser assim um bocado achatado de lado se usarem de lado até podem usar para bronzer podem usar para difundir blush eu gosto dele porque ele é tão suave e tão macio e tão perfeito que eu gosto dele é para o pó solto ou compacto mas pode ser usado para variedíssimas coisas e acho que é este é o pincel perfeito de pó sério depois quero falar também deste que é o B500 não B5510 este é de olhos e é assim preciso e achatado quase faz na melhor língua de gato mas mais curto ok e com os pelos mais rígidos ou seja isto é bom é para esta zona aqui debaixo dos olhos para esbater não é rígido ao ponto de magoar esta zona sensível mas também não é mole demais para espalhar demasiado tem a precisão e a dureza suficiente que é preciso para esta zona este eu gosto muito também e depois por fim comprei um vassourinha que eu tenho um vassourinha da Elf mas o meu vassourinha é muito muito flácido não sei bem explicar os pelos não são firmes e este aqui eu achei que era muito firme ele tem pelos que vão um bocadinho mais até ao fim mais compridos mais fininhos e depois tem um bocadinho antes tipo sei lá menos de um centímetro antes tem já uma espessura mais intensa ou seja vocês podem aplicar uma coisa mais difusa com os pelinhos que estão mais parados portanto cá em cima ou então podem com mais precisão e mais força aplicar mais quantidade com todos não sei bem explicar mas isto faz toda a diferença ok eu assim que o senti eu percebi que era isto que eu estava a procurar e que me faltava ter ok embora eu tenha pincel vassourinha isto era o que eu precisava este é fantástico o vassourinha é o F6520 pronto como vos digo são pincéis incríveis que eu já criei há muito tempo e que caprichei e que acho que valem totalmente a pena se quiserem caprichar assim em pincéis mesmo bons ok pincéis que custam a dar um bocado de dinheiro mas depois têm a performance e têm a qualidade estes são provavelmente de todos os que eu tenho são assim os que eu mais gosto sem dúvida ora de seguida quero falar de um produto que eu tenho usado muito neste mês de dezembro que obviamente é o único produto aqui aliás que não é novo e que eu quero falar que é já bastante antigo e que vocês já ouviram aqui 300 mil vezes no canal mas que eu quero falar mais uma vez porque esta base merece todas as menções possíveis do mundo e eu chego à altura do inverno porque o tom que eu tenho é muito clarinho chego à altura do inverno e quando me lembro finalmente de ir buscar é tipo oh meu Deus como é que eu passei o verão inteiro e a primavera inteira sem isto esta base é a sério é tipo a minha base favorita se não é a minha base favorita eu acho que é a minha base favorita eu não consigo decidir qual é que é a minha base favorita do mundo mas esta está ali a combater com mais uma ou duas no primeiro lugar estou a falar da Nars Sheer Glow Foundation que como o tal nome indica é para dar um aspecto mais luminoso mas não demasiado mas é uma base que para além de dar o aspecto luminoso deixa a pele mais mate não serve especificar isto sem fazer com que seja confuso não deixa a pele com o aspecto mate mas ajuda a controlar os óleos se é que me faço entender eu não fico com o aspecto mate fico com o aspecto luminoso daí o Sheer Glow e com uma certa dimensão vá por assim dizer mas ela é boa para a minha pele oleosa controla com as oleosidades todas que estão por baixo e não deixa que venham ao de cima e passe de glowy para oleoso não sei explicar mas é isto para uma pele oleosa que quer parecer bonita luminosa mas não quer parecer oleosa ou suada é perfeito eu adoro esta base tem uma cobertura fantástica um aspecto natural é sério é porque ela depois cobre tipo total não cobre total logo à primeira camada mas se construir um bocadinho ela cobre até total porque é uma cobertura média alta mas depois fico com este aspecto super natural eu pelo menos acho que ela tem sempre um aspecto super natural não sei explicar em seguida quero falar de um novo produto que eu já tenho para aí há um mês só que eu como entretanto fui de viagem não me veio comigo e então só testei tipo um bocadinho antes de ir e agora desde que voltei é que tenho estado a usar e realmente isto é revolucionário este pó é incrível este é o Urban Decay de Velvetizer a embalagem é fantástica é tipo veludinho por causa do Velvetizer e o pó é difícil de explicar é um pó de solto translúcido ok e se investigarem um bocadinho sobre este produto vão ver que ele dá não só para matificar como dá porque ele é tão fininho e tão avuludado dá para misturar com a base e deixar qualquer base um bocadinho mais mate e com mais duração e não deixar que os olhos venham tanto ao de cima eu ainda não o usei assim dessa forma tipo misturar com a base tenho só usado da maneira mais simples que é usá-lo como pó para fixar com a translúcido e acreditem que o que faz com que ele seja tão diferente não é o facto de ele deixar a minha pele mate durante horas e horas e horas não para isso o que me deixa mate durante horas e horas e horas é o Laura Maciach Translucent Senti Butter esse sim deixa-me mate durante montes de horas mesmo eu sinto estupidamente oleosa a diferença deste pó é que ele por ser tão fino e tão avuludado ele deixa-nos quase sem pores tipo completamente poreless sabem quando a pele é tão macia tão avuludada tão uniforme que parece que vocês não têm qualquer tipo de textura relevo poros nada na pele é o que eu sinto que este pó faz para além de fixar não dá qualquer tipo de cobertura porque ele é translúcido quando dá para ver mas a sério ele por ser tão fino deixa mesmo um acabamento não sei perfeito na pele quase que parece um filtro daqueles do Snapchat ou qualquer coisa este pó deixa-nos com esse efeito e eu gosto imenso adoro principalmente para mim que tem os pores um bocadinho mais dilatados por ter a pele mais oleosa isto é um sonho a sério é fantástico em seguida tenho um fixador de maquilhagem este é o da Milani eu já queria encomendar isto para aí há meio ano no mínimo eu vi a Kathleen Lights falar deste setting powder setting powder setting spray só que isto tem estado esgotado na maquilhagem desde que eu ouvi que ele tinha saído que tinha sido lançado isto é um produto mais recente da Milani quer dizer já não é tão recente porque entretanto já saiu há meses e meses só que teve esgotado mas pronto é assim mais recente é deste ano eles lançaram o Make It Dewy e o Make It Last o Make It Last é este aqui que é um spray fixador translúcido portanto para fixar a maquilhagem e fazer com que dura mais tempo diz aqui que ele faz com que dura até 16 horas e ele é incrível e eles lançaram também o Make It Dewy que é tipo Fix Plus também para fixar mas para deixar um aspecto extremamente luminoso este aqui o que eu gosto é que ele realmente fixa eu sinto que a minha maquilhagem dura mais tempo mas não me deixa a pele tão luminosa quanto o Fix Plus é porque o Fix Plus é muito bom mas se usarmos demasiado vamos ficar pelo menos numa pele como a minha ficamos logo se calhar quase ali no rés vezes entre o oleoso e o Dewy e com este eu não vejo qualquer tipo de diferença como eu acabo a minha pele quando acaba a maquilhagem é como ela fica e dura imenso tempo adoro e o spray é perfeito porque é tipo é mesmo um mist não é tipo um spray é um mist é assim uma uma bruma adoro isto é super barato é provavelmente o setting spray mais barato que eu tenho e está na competição com os melhores portanto é algo que se encontrarem na maquilhagem devem agarrar é um bocadinho mais pequenino que por exemplo um Mac Fix Plus porque este só tem 60ml mas é muito mais barato também portanto compensa de seguida quero falar de um batom que veio na caixinha mensal do Look Fantastic este foi o batom que veio este mês e embora eu só tenha feito o vídeo há coisa de uma semana eu já recebi a caixa logo no início do mês entretanto demorei foi um bocado a pôr o vídeo no ar mas este é o batom que veio na caixa do mês de dezembro e é o MDM Flow no tom Bossy e é é uma daquelas cores que eu nunca achei que me ia viciar no entanto eu sinto que é o meu nude perfeito é mesmo o nude com o subtom perfeito para a minha pele é um bocado mais apagado do que eu normalmente escolho mas como tem ali um subtom meio acinzentado escuro não sei ele liga muito bem eu sinto que ele liga muito bem com a minha pele é o que eu tenho na boca hoje só tenho um gloss por cima com um bocadinho de brilhantes da Yves Saint Laurent mas é o que eu tenho hoje sempre que eu quero fazer um olho assim mais vibrante seja um olho quente ou um olho com um tom frio eu sinto que ele se adequou porque ele é mesmo neutro não é aquele nude tipo mais creme mais beige que fica melhor com um olho tipo escuro mas mais quente nem é um nude que é mais rosado e fica melhor com um olho frio é mesmo está ali mesmo no meio completamente no meio é mesmo um nude neutro pelo menos para o meu tom de pele e eu adoro já que estamos a falar de produtos da caixinha do mês de dezembro eu realmente fiquei super surpreendida com esta caixinha porque houve dois produtos que eu fiquei completamente apaixonada um foi o batom que eu acabei de vos falar e o segundo foi este que eu estou seriamente a pensar em comprar quando isto acabar se bem que isto aqui a brincar a brincar é tão pequenino mas eu sei que isto vai durar imenso tempo porque isto funciona de uma maneira muito boa isto é o Suki Exfoliate Mousse Cleanser Foaming Cleanser é um exfoliante em mousse e gel de limpeza é tipo uma mousse de limpeza e exfoliante é assim que eu quero explicar isto cheira a limão primeiro o cheiro é divinal porque é mesmo limão puro e depois é assim e quem olha à primeira vista pensa isto parece tipo açúcar com um bocadinho de mel mas mais para o seco do que para o mel e a primeira vez que fui aplicar no rosto foi um bocado na aba porque eu fui pegando um bocadinho tipo num sei lá tamanho de uma ervilha ou se calhar um bocadinho maior ou de uma avelã ou coisa parecida e pus diretamente no rosto e ele é tão seco que estava a criar um género de ficção e não estava a fazer nada no meu rosto entretanto o meu neurônio decidiu pensar e pensei se calhar se eu meter água porque isto diz foaming não é tipo mousse se calhar se eu adicionar água a coisa dá-se e é verdade adicionando água a coisa dá-se e quando adicionamos basta adicionar um bocadinho de água eu já tinha tipo pedaços de açúcar não sei se isto é propriamente açúcar mas parece já tinha pedaços de açúcar pelo rosto todo secos e eu molhei só as mãos debaixo da torneira depois fui massajar outra vez e deu-se aqui um processo químico qualquer que eu nem sei bem explicar e isto transformou-se tipo numa mousse com uns grãos branca excelente tipo uma mousse espessa quase um cleanser mousse mas com os grãos esfoliantes que estavam colados ao meu rosto como é que isto aconteceu eu não sei mas senti que me limpou em profundidade deixo-me a pele extremamente esfoliada e macia e não foi muito agressivo porque como depois ela se transforma em mousse os grãos estão lá para fazer a esfoliação mas não são muito agressivos porque têm a moussezinha tipo a parar o golpe sabem não sei se me estou a fazer explicar bem mas é sério se têm a subscrição da Look Fantastic e receberam este produto em dezembro e ainda não deram uma chance ou ficaram a olhar para ele como eu porque eu olhei para ele e pensei humm esfoliante assim tão seco e isto vai me matar mas a sério vão dar uma chance porque isto é é qualquer coisa a sério o outro produto que eu quero falar e que estou completamente rendida é o lip balm da Kiehl's mas o lip balm mesmo eles têm os buttersticks e têm os lip balms assim que é supostamente o número 1 best seller deles ou sei lá pronto chama-se Kiehl's Lip Balm Cardinal 1 que é tipo number 1 eles têm vários sabores têm tipo manga normal têm humm framboesa ou orange ou o que é mas é que eles têm vários sabores e isto é mesmo incrível ele vem praticamente sem cor é tipo transparente e parece quase a textura é uma textura espessa quase de mel parece quase um mel mas não é como o Danux este deixa aquele aspecto é tipo um mel mais espesso mas assim que entra em contacto com os lábios ele transforma-se quase num num bálsamo mesmo sabe e fica claro que fica um bocadinho brilhante não é como o Danux que fica quase mate e não se vê que tem-se hidratante com este fica claramente claramente sem ter hidratante e ele quase que derrete um bocado com o aquecer dos dedos e dos lábios e fica mais como um líquido quase por cima dos lábios eu não sei bem explicar mas a verdade é que isto repara os lábios como nada mais a sério é mesmo muito bom por fim quero falar de uma manteiga corporal da Body Shop que eu comprei em outubro estou tão viciada esta é a Vanilla Pumpkin Body Butter esta é sério é aquelas texturas eles têm duas texturas tem uma textura aquela textura mais espessa tipo mais rija que tem que se difundir um bocado na pele para ela se derreter e tem a textura mais creme esta é a textura mais creme não é tipo leite mas é mais creme anda ali o híbrido entre o leite e o creme é um creme mais fluido não é aquele mais espesso que é tipo mesmo uma manteiga pronto esta é a textura mais líquida mas o cheiro a primeira hidratação é fantástica tal como todas as outras mas o cheiro disto a sério se vocês gostam de cheiros doces mas mesmo doces isto é absolutamente viciante eu quando acabar esta eu sei que tenho aqui várias para usar mas vai-me custar tanto não ir comprar outra destas porque isto é e depois eu sinto que isto é o cheiro perfeito para o inverno porque cheira imensa baunilha mas cheira também imensa abóbora e é aquela combinação perfeita que dá fome que não é muito bom mas depois fica-me a pele fica com um cheiro eu acredito que isto seja um bocado intuitivo para certas pessoas mas acreditem se vocês forem dar uma cheira dela a uma de body shop e gostarem do cheiro fica tipo 10 vezes mais intenso na pele fica ótimo é irresistível o cheiro e pronto é isto o vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que foram os vossos favoritos no mês de dezembro eu em breve vou fazer uns favoritos do ano ok não é o próximo vídeo mas há de ser não o seguinte daqui a 2 ou 3 vídeos na primeira semana de janeiro há de chegar os favoritos do ano de 2017 tanto de beleza como de maquilhagem digam por favor se querem tudo junto e eu tentar falar um bocado rápido ou se querem que eu faça tipo um de maquilhagem eu acho que fiz assim o ano passado ou há 2 anos não tenho certeza mas eu acho que sim pelo menos um dos anos eu sei que fiz assim digam-me se preferem tudo junto e eu tentar falar um bocado mais com um bocadinho mais de agilidade ou se preferem que eu faça tipo um de favoritos de beleza de maquilhagem e outro de favoritos de beleza tipo cabelos skin care corpo etc espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau 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 tchau